Hoje eu trago pra vocês o novo GTA Brasileiro, não é vídeo repetido, é a segunda parte do GTA Brasileiro com gráficos ultra realistas Tô aqui em lugares que eu não mostrei na primeira parte, óbvio né, vou fazer vídeo repetido Tô com goleta quadradão G1 caixa de fósforo, tamo aqui no McDonald's, ó o HB20 passando As barangas andando na rua achando que tá abalando, ó o cara de bis Tem muita coisa que mudou nesse GTA, o nome desse GTA é GTA TC Brasil Aqui no Drive Thru já pediu um Mac Tudo aqui em Fimim, nossa ficou gostosa essa frase Deixa o like e se inscreve no canal Marco Sino que todo dia é 7h23, tem vídeo novo aqui no canal Beloto Plays Galera, hoje eu vou explorar, porque a gente não explorou né, porque tem muita coisa nova Eles pegaram, ó o palão meu Deus, o azulão hein, que isso Eles pegaram obviamente a base do GTA San Andreas, mas eles mudaram tudo, tudo mesmo Ó os carteiros aí, ó e andando na velocidade da luz hein, pra entregar as coisas da Shopee, Mercado Livre Por isso que atrasa né, brincadeira galera, mas atrasa às vezes Eles colocaram prédios novos, bairros novos, então eu vou pegar carro que a gente não pegou, vou comprar casa e tudo Mas, aqui é inspirado em Santos, em Guarujá, falei certo agora Na Baixada Santista, ó mas tá rendendo a Baixada Santista hein Mustang, Polícia Nossa, os caras vão dar enquadro em mim mesmo? Ah, achei que já ia dar enquadro Opa, olha que da hora, os pontos de ônibus E que tem uma aqui, a farmácia Novo Mundo Moreira Vocês que são da região, comenta aí, ó senhor dos pastéis Vou comprar um pastelzinho aqui, ó que delícia Mas pra vocês terem noção, tem celular no bagulho Pra quem não viu aí a parte 1, vamos comprar as casas hoje aqui Ó, se liga ó, a rua, a zona leste Mano, que da hora ó, aqui a Grove agora tem a HB20 Mano, vou pegar o HB20 aqui que eu acabei não pegando lá na outra gameplay E até tem como trocar o personagem Ixi, ixi, ó a PM aí mano, fazendo já a busca aí ó Tá, mouse esquerdo, shift Como é que muda aqui? Espaço Para... Uh, fudeu Pegar logo aqui a EcoSport, aqui na cara da polícia, mano Ó, ó, ó a Globo vindo aqui pra monitorar nós Bom, já já muda o personagem, tá? Vocês viram que eu fiz um monte de cagada aqui Acabei travando o jogo Ah, vamos começar comprando esse shopping aí Vamos ver como é que é, tem Renner, tem um monte de coisa Já que eu já botei o código do dinheiro aqui, ó Praia Mar Shopping, quem é da Baixada Santista, comenta bastante aí Pegar um empréstimo no Bradesco aqui, as coisas vão melhorar Já pode comprar? Propriedade comprada Ah, aqui não é casa, aqui eu só comprei a propriedade pra ganhar grana Ó a Droga Raia Tem uma boate ali, a gente pode ir lá Ó, ó, Peugeozinho Você paga o IPTU agora, mano? 2.800 reais de IPTU Ah não, assim não tá dando Esse... Ó, 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 ó Ó o Naip Ó o cara de Juliette querendo dar uma tretada comigo Sai daqui vacilão Vamos pegar aí, finalmente o HB20 Tirar o Flamenguista de dentro Nossa, quase... Oi, ó a Rocam Ó a Rocam, ó Ó como é a Rocam Ih, a Rocam veio atrás de mim, mano Ih, rapaz, vai me prender E essa casa do Ryder aqui? Eita prega Eita prega Dá pra entrar? Que louco, mano Deu pra entrar na casa do Ryder? Olha isso Tem um Spider-Man aí Ó, uma armarinha aqui Junto com uma panela Parece que tem ali Esse PC aqui Que site que é que será que tá, mano? Tem um site Ele parece ser um canal do YouTube Que da hora, velho A caminha pra dar aquele sono, né? O que é isso aqui? Super Gas... Super... Super Gasbras Vamos entregar gás pro povo Ó a Spin, mano Chevrolet Spin Aqui nesse bairro novo A gente não chegou a explorar tanto, né? No último vídeo Que eu vi o último vídeo Tava meio corridão Mas tava da hora Aqui o pessoal falou Que tem umas coisas pra entrar Tipo aqui, ó Falaram que essa casa dá pra comprar Então vambora É 10 mil a casa Show Propriedade comprada Olha! Que da hora Nossa, funciona mesmo Vamos entrar aqui, então Vamos ver como é que tá Polo... Mano Olha que casa da hora Aqui tem, ó O próprio... Epa, epa, epa O que que é isso aqui? Epa Quem pegou, pegou, hein? Tem um jogo de Play 2 ali Com uma moça na capa Tem aqui o Play 2 rodando Dá pra jogar videogame? Dá pra jogar videogame Dentro do Play 2 aqui, ó Olha que da hora Pra quem é rato ali tá o GTA Rio de Janeiro E o GTA Spider City O que mais tem aqui, mano? Ó o Messi ali Ventiladorzão Capacete Casa Brazuca, né galera? Tem uma roupinha aqui Armarinho das Casas Bahia Um móvel aqui Como nosso refer... Ih... Vou poder mostrar a revista Que tá ali Banheirão Mano Olha esse banheiro Muito BR, velho Esse box O que que é isso aqui? Tem um óleo Litro de óleo Ah não, é shampoo gold Que maravilha, hein galera? Olha que show Tem um bozano ali Pasta de dente Obujãozinho de gás Mano, muito cozinha brasileira, velho Aguinha aqui Dá até uma sede Quase que eu engasguei Ó, tem veja e pê na mesa Na mesa Na pia Ó, e talaque ali, ó Vai fazer um bolo aqui Olha que louco Micro-ondas Pior que o meu micro-ondas É exatamente esse Cara, puxador de saco de lixo Muito bom, velho Casinhas Ó, tem até o Note Dá positivo Mano, que casa da hora, velho Aqui, será que tá pra ir pelos fundos? Aqui dá Polpa estendida no varal Faltou uma piscina de plástico aqui Aquela de assoprar Aí ficou 10, mano Quem nunca? E o cara tem uma Porsche Cayenne Aqui na frente da casa dele, hein Nossa, tá rendendo aqui, hein, mano Os botecos aqui Olha isso Botecão com dois andares aqui Se quiser dá pra fazer um churras na laje Ó, tem outro opala aqui Essa frente é invocada, hein Sabor e paladar Ó, o opalão aqui As anteninhas, mano Que top, velho Tena da Sky TV, é isso A vida de vocês chovia na Sky E aí a imagem falhava? Ou eu tô viajando, mano? Estádio Santos Futebol Clube Aí, ó Dá-lhe peixe, galera Olha, tem muita coisa pra cá Bem-vindo a Santos Legal que tem uns flamenguistas na frente do estádio Fez super sentido Ó, mano Esse calçadão de Santos aqui Ih, tá Ó o cara doidão em cima aqui do quiosque Ainda pra comprar alguma coisa aqui Vou ter que dar um pau em vocês Aí, galera, ó Aqui a base da polícia militar Que show, hein Vou até pegar uma viatura deles aqui Pra garantir a segurança do povo Ó, peguei na moral Logo ativei o Giroflex Pro GTA San Andreas Às vezes nem lembro o GTA San Andreas, né, galera? Porque é uma equipe que tá fazendo tudo isso aqui Não é uma, duas pessoas São várias pessoas E vou falar pra vocês Tem muito mais mapa, tá? Tem tudo isso aqui pra gente explorar De coisa modificada Ih, mano Olha Eu vou embaçar a rota Que isso, mano Tô mexendo com a rota Que não vai dar certo Ih, já não deu Eu descer aqui Deixa eu me apresentar Apresentando Meu nome é Anderson Pra quem não viu a primeira Gameplay Eu acho da hora que tem uma vendinha Em cada lugar, cara Aí você tá aqui, ó Tem o Santander Aqui é o prédio do Santander Depósito Sax Sofone Estacionamento de Santander Aqui, hein? Mano, os caras fizeram tudo, mano Pegar um Lancer Evolution aqui, ó Pegar carro que geralmente não aparece Na City Ó o Lancer Que louco Opa, bati ele aqui Já ficou lindo, já Logo eu vou pegar o Olha, aqui, ó Vou pegar um jetão aqui, ó O famoso Santanão Jeta sem teto solar Santo Rock Tem muita coisa pra ver, velho Ó, mais um bairro novo aqui pra vocês Olha que da hora, mano Parece uma oficina aqui, claro As caixas d'água da Forte Leve Pô, tem muito mais bairro aqui pra cima Quero descobrir onde é a Vila do Chaves, galera Tem até a Vila do Chaves Pra vocês terem noção Pô, essas casas são novas aqui, hein Isso aqui não tinha não, hein Isso aqui tem um cavalo aqui? Ué? 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 Ué, pacotó Nossa, mano Mentira que tem um cavalo aqui, ó Isso aqui não tá acontecendo não, né, galera Fala pra mim Fala pra mim que isso aqui não tá acontecendo Olha isso Tão dando um rolê de cavalo aqui na cidade Cavalo A minha é guinha Apocotó 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 A minha é... Deixa quieto, sai daí Vou pegar um Siena, galera Ó, o Sieninha G3 Esses prédios são completamente novos Que loucura Não é novo isso aqui, ó Ai Uou Agora vamos curtir essa praia Pegar logo um Monza Cara, hoje eu tô muito Chevrolet, né, velho No outro vídeo eu tava o Volkswagen Ó, ó o ônibus de Santos Ah, não, vou pegar, né, velho Olha, uma veinha dirigindo tira veia Com educação, né, galera Já veio a Rocan encher aqui a gente de porrada Ou de tiro Olha, não, eles tão trocando tiro entre eles lá Bom, vamos conhecer a praia, né Que até agora eu não fui Olha que água bonita, realista Vamos no cabeleireiro aqui Porque eles falaram que tem corte novo, né A gente vai mandar cortar na frente Picar atrás Esse barbeiro mudou coisa aqui, hein Mudou, não era assim, não Não, não, não Vamos ver Moicano verde Lança o Neymar aqui já Nossa, ficou ridículo Ficou bem melhor agora Ficou 10 Vamos tentar trocar o personagem, mano Que o editor que faz parte desse mod aqui Falou que tem um monte de coisa pra fazer Ah, tem um cara aqui Tem a das véia Olha os caras aqui, mano Olha que louco André Quem é André, mano? Quem que é esse? Vamos pegar Vamos pegar o André, mano Não sei Olha a Saveirinho aqui Vou pegar a Saveirola É lógico Loja de penhores Eu acho da hora que tem placa Tá vendo essas placas brasileiras Gente correndo de tiro Normal Epa, epa, epa O que esse mano aqui tá oferecendo pra gente? Coisas ilícitas Pode ter certeza Vamos apertar isso Sei lá Ó, louco, mano Olha o encontro que tá tendo, velho Que loucura Eu não tô nem com o meu carro pra entrar nesse encontro, mano Para Para Eu tô com o carro aqui, ó Nada a ver pra esse encontro Vou colocar a minha Saveiro Os caras... Olha, os caras tão com os cadetão aqui, ó Mandando ver, velho No lowrider, na suspensão Ó, as mina todas Os caras de Mercedes também Arrebentando aqui Que isso, velho Eu tô só encostando aqui Eu não conheço ninguém Vamos pegar o cara da Supreme Vamos ver o que mudou aqui dentro aqui Ó os polícias aí trabalhando Eita, prega Não vou embaçar com eles não, hein, galera Ó, aqui, ó Todo mundo preso aqui, ó Não pagou fiança, né Pegar uma BM, né, galera Rendendo, né Pegar um importadinho, né Pra dar aquela diferença Nossa, tá correndo essa BM Pelo amor de Deus Vou acabar no SAMU Pegar uma motinha também Pra dar uma variada Eu sou o cara que vareia Nossa, falei certinho agora Parecendo um louco Ó, ó Ó o grau Agora na XTZ A rota aqui, ó Já tá pitando Agência do Correio, né Maravilha Ih, dá pra entrar? Ah, peraí, ah não Pressione Y Pra começar o emprego de entregador Eita, eita, eita Que louco Ih, hi, hi Maravilha Mano, esse vídeo tá melhor do que eu esperava Porque tem um monte de coisa Que eu não imaginava que tinha Tá, a gente vai entregar onde? Os caras não... Opa, vai destruir minha Mercedes aqui Ó onde que é, galera Olha onde que é a entrega, hein O cara tá me esperando aqui Pega o pacote na traseira Ui Vamos entregar aqui por trás Maravilha Aqui, ó Encomenda chegando iPhone De vitrine Miguel Teixeira Esse é o dinetário, correto? Obrigado, parceiro Eles estavam esperando por isso Há uma semana Olha como a gente é bom Continuir os empregos, mano Como assim? Que coisa da hora Mas eu não quero continuar não, mano Não agora Porque eu quero tunar um carro Ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Mas a cabeça desse personagem é feia, hein Não, peraí Pegar um desse aí Com a roupa da Oakley Maravilha Pegar um Corsinha aqui Vamos ver se dá pra tunar o Corsinha Não, não dá Ou dá ou não dá aqui? É, não dá Vamos ver no próximo vídeo Se a gente foca em Tani Pegar um K-sedan aqui, então Vamos lá O carro aqui Muita gente já viu E essa praia aqui, hein Pra Edson Tem que ter coisa aqui Ó, arrancaram tudo aqui Aqui era um monte de prédio, velho Agora é só pra caçar Caçadão, é Tô sendo caçado Olha que louco essa praia, galera Olha que bonito Cheio de quiosque De quiosque não, né Tá cheio de barraca Armada Tem um campinho aqui, hein Olha que legal, velho Quiosque do Marcelo Nossa, que coisa da hora Eu pago um pau Pro pessoal que faz isso aqui, tá Inclusive, o download Vai estar aqui embaixo Na Pulse Club É um site que você pode fazer Mods, aprender Tem tutoriais Tem os downloads Primeiro de tudo, tá Você tem que ter o GTA base instalado Sem nenhum mod Instalar o mod loader E botar o GTA Brasil Dentro da pasta Só tem que ter algumas coisinhas Não é só tacar também lá Mas que louco Essa praia nova, velho Que oscão aqui, hein Tem um restaurantão pra cá Maravilha Olha Ó, todo uno tá desviando Minha atenção Olha que desgramento Ó, essa casa era clássica, hein Aqui, ó Aqui já tá liberada Aqui, será que dá pra gente entrar Ver como é que tá aqui Passaram um Ultra móvel no chão Vai escorregar uma beleza Cara, olha isso Que da hora Essa praia não era desse jeito Praia toda temática de Santos Pra quem mora aí Dá um alô Porque a gente pode explorar O resto do mapa, né, galera Ih, já Ih, ó a rota aqui Dando enquadro aqui, ó Nos bonitos Eita prega Tem o meu enquadro geral aqui Todo mundo foi enquadrado Eu vou nem descer do carro Porque eu vou ser enquadrado também Caraca, tem muita coisa ainda, galera Vamos pro outro mapa Porque disseram que muda Até o interior do game Vocês lembram do interior? Tem lugar que mudou tudo Cara, eu caí sem querer Na área 51 Mano Ah, agora ferrou Agora vai vir um exército Atrás de mim Meu Deus Vai vir mesmo Nossa, vamos tentar sair daqui Pera aí Pegou o helicóptero da marinha aqui Meu Deus do céu Bala comendo Olha isso Meu Deus do céu Vamos sair daqui Ah, sair, beleza Olha, a polícia federal Tá atrás de nós Meu Deus Ó a PRF aqui de Fusion, véi Eu não sei nem onde eu tô Nossa Eu tô em Las Venturas Ih, mano Ó a polícia militar Aqui já é outro estado já Ó a loja da Adidas Meu Deus Ó a PRF aqui Não, eu tenho que entrar Na loja da Adidas E pegar o carro da PRF Vambora Você é louco, mano Nossa, minha câmera desligou Que burro Mano, minha câmera Nossa, meu short Camiseta aqui A câmera desligou Não sei quanto tempo Eu tô falando Sem a câmera tá ligada Porque ela acabou A bateria Ela vai acabar em breve Então, galera Bom, tem muita coisa Pra explorar O deserto todo Virou outra coisa Não é mais deserto Tem muita coisa mesmo Pra gente ver Então, veja a parte 3 Se inscreve no canal Marca o sino Comenta aí qualquer coisa Pra ajudar no engajamento Ou comenta o que você achou Aqui é Belo Horizonte Meu Deus, tamo longe, hein Tamo, aeroporto de Belo Horizonte Comenta muito nesse vídeo Agora tem mais dois vídeos Pra vocês fazerem Maratona Belo Horizonte Assiste aí um vídeo Atrás do outro Tem bastante coisa Pra vocês verem aí Assiste até o fim Que ajuda a nós E deixa o like também E passa o telefone Do seu agiota Que tem Alzheimer E se inscreve no canal Obrigado.